E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana. E agora, bora pro react. Solzinho bonitinho. Salve, migs! De boa! A casa do Kame. Ah, botou a casa na cápsula. Caraca, o maluco tem uma lancha, mano. Patrão, né? Vamos embora! Escute, garota. Você nem pensa em espirrar enquanto estivermos aqui neste barco. E ela espirra toda hora, né, mano? Nunca vi alguém que espirra tanto, assim. A garota que Goku e Kuririn levaram para viver com eles e com o mestre Kame é muito estranha. Muito estranha. Se transforma de uma linda e gentil garota. É o velho da lancha, literalmente. Vai vir título, hein? Não veio? Vai vir, tem certeza. Oxe, não veio título. Me trollou. Tá dando um recap. Mestre Kame tinha pedido a Goku e Kuririn que levassem uma mulher bonita e jovem como condição para ensinar tudo o que sabe sobre artes marciais a eles. Agora, nossos amigos resolveram se mudar da pequena ilha junto com o Lante e estão indo em busca de um lugar maior para treinar. Nossa, eu já vi que eles iam treinar na ilha. Opa, olha, quase perdi, mano. Nossa, o bagulho me enganou porque eu estava preparado. Tum, quase mosquei aqui. Mas quem que inventou esses títulos, mano? Agora vamos treinar um pouco antes de comer. Como quiser, mestre. Ah, eu não estou vendo o Goku por aqui. Onde ele está? Ah, quando chegamos, ele disse que antes de treinar, eu queria sair para conhecer a ilha e saiu naquela nuvem voadora. Várias casinhas. Eu queria muito ter uma nuvem voadora, mano. Imagina, deve ser mó fofinho, confortável. E voa. Acabou. Mestre, eu fui conhecer a ilha e eu vi muitas casas. É claro que sim. Esta ilha tem aproximadamente uns 300 habitantes. Agora, por que não desce um minuto? Nós vamos começar a treinar agora. O quê? Vou descer agora mesmo. Até que enfim eu vou aprender. Mas que trouxa. Agora ele vai ver que nem o melhor nas partes marciais. Eu vou treinar com vocês, Mestre Kahn. Bom, se quer treinar conosco, pode treinar, menina. Vai, então eu acho melhor ir para casa e preparar o... Vixe. Todo mundo se escondeu. É o primeiro do dia, Valmir. Isso tem razão, Mestre. Eu não teria o coração puro, porque... Só o Goku, porque eu teria o coração puro. E o Steve Rogers. Você nunca vai ser um homem se você se assusta com essas bobagens. Desculpe, Mestre. Muito bem. Agora podemos começar nosso treinamento. Corerim, já aprendeu artes marciais? Uhum. Eu fiquei no templo do Bruce Lee durante três anos, Mestre. Do Bruce Lee? Ah, sim. Oshu. Bruce era meu amigo. Então, você... Que isso? ...bem as técnicas básicas. Agora... O Mestre Kahn é amigo do Bruce Lee, velho? Caraca aí. Ô, Matias, obrigado pelo sub, mano. Ô, louco, que da hora. ...a árvore. Quantos segundos você leva pra correr até lá, hein, Curirim? Eu levo dez segundos. Ah, isso não significa que é melhor nas artes marciais. E sim, que corre rápido. Mas é bom que tenha pernas fortes. Bom, então vamos ver em quanto tempo eu faço. Parece estar muito confiante, Curirim. Mas é claro, Mestre. Agora vocês vão ver como eu podia muito bem ir pras Olimpíadas. Olha a corridinha. Tempo muito bom. Dez ponto quatro segundos. O Goku vai solar, hein. ...rapazinho? Ah, claro. Eu fiz em dez ponto quatro segundos. Na verdade, meu recorde é de dez segundos. Mas eu acho que, sob outras condições de clima, eu poderia até melhorar esse tempo. Vem se caminhar. Agora é minha vez de correr? Está bem, Goku. Prepare-se. Está pronto? Que posição idiota. É o clássico. Fala que tá zoado, aí ele vai e vence. Nossa, o Goku também é muito rápido. Vejo que o Goku fez em exatamente onze segundos. Ah. Ô, louco. Achei que ele ia ser mais rápido, mano. O senhor não deve comparar o Goku comigo. Nós estamos no mesmo nível. Hum, isso é verdade. Realmente, os dois têm pernas muito fortes. É. Hum. Eu posso trocar minhas sapatos e correr mais se eu mato? O quê? Está dizendo que não foi mais rápido? Ixi, agora vai. Agora vai. Olha só os meus. Eles são iguais aos seus. Eu também não estou com sapatos de corrida. Só que os meus são arrebentados. Viu? Ah, agora está melhor. Mestre Kami, eu estou pronto. Vixe, ele vai amassar agora. Vixe, ele vai amassar agora. Pronto. Já. Olha isso. Por quê? 8.5? Solo. Caramba, você pegou o nível do homem? Curirim, você marca o meu tempo. Está dizendo que também vai correr, mestre? Ô, louco. Ultima vez que eu morri sem condições, mas... Vamos ver. Pronto, mestre. Sim, só um minuto. Ele já jogou o casco lá na frente. Nossa, ele é muito rápido. Ah, ganhou o meu tempo. Qual foi o meu tempo? 0.1. Ah, ganhou o meu tempo. Ele foi foda. Ah... 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 Puxa, garotos. Essa corrida me deixou com muita sede. Goku, me traga uma cerveja. Cerveja? O que é isso? Pode deixar que eu vou buscar a mestre. Olha, Goku. Precisa começar a conhecer as coisas para ficar ainda melhor. E vou começar ensinando os nomes das coisas. Ah... É bem melhor que o meu pai, o que é isso? Ixi, mano O que é isso? Ixi, eu não tenho a calça branco O sol já está se pondo Acho que é uma boa hora para ir para casa aproveitar uma boa comida A partir de amanhã é que vamos começar com verdadeiro treinamento Eu gostaria de conhecer um pouco mais das suas habilidades Assim vou lhes dar outro teste antes do jantar Vamos correr de novo? Não, desta vez será uma coisa diferente Será que vai ser coisa do Ki? Eu acho que ele vai ensinar o bagulho do Ki, mano Mano, uma coisa que eu tenho certeza agora vendo os episódios Eu nunca vi nada disso O bagulho do torneio eu devo ter pulado no mangá Para ver Encontrá-la Eu nunca vi isso aqui na vida Eu acho que eu fui ler e eu pulei Vamos ver o meio do volume Aí eu vi o torneio Eu acho que era criança E queria ver porrada, né? Faz sentido É isso mesmo, ó É o Ki Não, eu lembro de ver o torneio Eu não lembro nem o resultado do torneio Eu sei que tem o torneio Porque eu lembro de ler o torneio Mas na minha cabeça eu tinha lido até o torneio Mas não, mano Acho que eu li o início e pulei E o torneio, sei lá Foi na fé Pedra, cadê você? Pedra, cadê você? Não pode ser Ele já tá levando vantagem Eu buguei Caiu o buguei Por um segundo eu achei que tava dentro do episódio Isso aí Obrigado, mano É nóis Já sei Já sei o que eu vou fazer Onde tá ela? Perfeita E é do mesmo tamanho Tem alguém aí? Abre a porta O que você quer? Desculpa incomodar, dona Mas será que pode me emprestar uma caneta? Só um minutinho Uma caneta É Hum Hum Sinto o cheiro do mestre Kami Deve estar por perto E pronto Ficou muito bom Muito obrigado Do que? Ah, nossa Não tinha percebido a estratégia dele Ele vai fingir que é a pedra, mano Que cheiro delicioso Escute, lentinha O que está fazendo para o jantar? Ah, um gostinho Eu comprei um pouco de peixe no mercado Ah, mal posso esperar para experimentar Estou com fome Meu Deus do céu Mestre Kami Eu assisti o senhor Mestre Kami Não se preocupe Vamos ver O que foi? Toma Aqui está a pedra Você a encontrou muito depressa, Kuririn Vamos ver Caraca Jogou de volta, mano Ai, desculpa Ai, mas que droga Como é que eu vou conseguir encontrar uma pedra nesse lugar horrível? Oh, Chiguri Vilão do primeiro episódio Ai, mas que lugar é esse? Ixi, dinossauro, né? Eu não consigo entender que raio de selva é essa Encontrei Eu encontrei Essa não, ele encontrou Ei, Goku Goku, você encontrou a pedra? É, e agora? Ah, o cheiro dele Eu acho que a pedra do mestre Kami era bem diferente Mas nessa pedra está marcado que o mestre Kami escreveu nela É, mas isso pode ser só um truque dele para ficar ainda mais difícil A ver se eu enganou o Goku, mano Olha isso Vacilão, mano Ô, surfista Eu acho que é tipo um Futuro que tem dinossauro, mano Teoricamente é um É um mundo à parte, né? É um universo que teoricamente não é no futuro E nem no passado Mas ele já tem uns bagulho assim Como se a tecnologia A tecnologia tivesse avançada Mas existe dinossauro Morreu A pedra é minha Vamos lutar Eu lembrei de um poder do Kogirin, mano Que o Goku tem o Kamehameha O Goku tem aquele poder que ele gira assim, ó É tipo um disco Eu lembrei da animação que ele bota a mão pra cima O que? Ui, é muito troll, velho Já acabei com toda a minha paciência Mestre, eu tenho a pedra Parece que a escrita tá menor Nossa, mó vacilo, o Goku tá lá agora Mestre, o senhor quer beber um pouco mais de sake? Claro que sim, pode servir E a propósito, Lange, que tipo de peixe você comprou para preparar essa verdadeira delícia? Eu não sei, peixe pra mim é tudo igual Ô, mó, vacila com o Goku, hein? Hum, que delícia Foi psicológico, ó Eles estavam gritando Aí deu nada ver a dorzinha No final o Goku se salvou, mano Mestre, anda logo Vamos começar a treinar Ai, Goku Acho que vou tirar o dia de folga As lições de Mestre Kami vão continuar Vão continuar assim que ele ficar bem do estômago É, mano Não tem um episódio ruim, velho Todos são legais e divertidos eben-a-len o uso já Pikutamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá